Você acaba com a minha vida, rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito eu tô me chegando Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito eu tô me chegando Bota pra sentar Mas a vida é onde é? Misteriosa ela vem de um jeito diferente Ela mal conhece o bonde mas já quer ficar com a gente Ela rebolou, me olhou e tocou na minha ferida Endereço da minha cama e uma passagem só de lido Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Tchau! 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 Tchau!